Eu só quero o garotinho, o direito das crianças e o jovem do país. É o poder de orgulhar, a brilhar de milhares e o chão do mar. Nesse momento, estamos celebrando os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa é a convenção mais universal da história da humanidade. Praticamente todos os países do mundo ratificaram a convenção. Então, é um momento de celebração, de reflexão sobre o que avançou e quais são os desafios. Olhando para trás, o Brasil teve avanços fundamentais na área da saúde, por exemplo. A mortalidade de crianças de menos de 5 anos, numa queda de 70% nessas três décadas. Que é uma queda maior do que a queda de 60% ao médio nível global. Então, isso representa mais de 800 mil vidas que foram salvas. Então, as políticas públicas para a infância têm que ser desenhadas junto com crianças e adolescentes. Então, é muito positivo esse movimento de cidadania, assim. O papel que eles estão tendo já com adolescentes e que, muito provavelmente, vão continuando tendo como adultos. Gente, é muito bom ver que eles estão começando a ouvir a nossa voz. Que, por mais que falem, ainda assim não dão toda a importância que a gente precisava. E que estão cedendo esses casos para a gente, para a gente poder falar o que nos incomoda, o que a gente precisa, o que a gente ainda pode mudar e o que a gente já conseguiu fazer. Porque, de 30 anos de lá para cá, muita coisa mudou, mas ainda tem muita coisa para mudar. A maioria desses meninos, eles são negros, eles são pobres, eles são de periferia, eles são fora da escola. Então, por isso que é fundamental que o país, assim, primeiro, desnaturalizar essas mortes. Muitas dessas mortes acontecem e já não é notícia. Aqui no Rio de Janeiro tem um comitê de prevenção de homicídios de adolescentes que reúne, justamente, legislativa, o sistema de justiça, o executivo, a sociedade civil, etc. Muitos atores que precisam trabalhar junto para poder quebrar isso. Um dos achados da pesquisa é que pouco menos de 4% é previsto para políticas relativas a crianças e adolescentes. Então, a prioridade absoluta, ela já não vem sendo cumprida aí. O que é previsto já é pouco e ele não vem sendo, o que é previsto não vem sendo cumprido, executado na sua integralidade. Eu acho que o principal problema é que a gente coloca muitas coisas na teoria, mas na hora que é para poder aplicar na prática, sempre dá um problema, uma falta de recurso, uma coisa ou outra e acaba que não acontece do jeito que deveria. A gente deveria ser melhor atendido, sim. Nós temos direitos como todos os outros, todos somos humanos, todos nós vivemos. E é triste ver por essa parte, mas ainda assim é bom ver que as coisas estão começando a mudar e que tem um público maior procurando por toda essa mudança e que todas as coisas que deveriam acontecer aconteçam de fato. Obrigado! 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 Obrigada.